Começou a ter muita procura. Porém, muita gente falava muito mal do método Suzuki. Alguém que conhecia o método Suzuki falava assim, tira-se o filho de lá porque vai desaprender tocar. Em vez de aprender, vai desaprender. O pessoal não conhecia, né? Nada. Falava o que um falava para o outro, que achava. Como assim toca sem ler? Era o primeiro problema. E isso aí só se desconstruiu mais ou menos quando? Você percebe que não? Depois que me tornei teacher trainer. Oficialmente, assim, começou a mudar muito mais forte. Porque eu comecei a treinar professores, né? E aí começou a ficar assim, metódico. Nessa fase tem que fazer o quê? Tem que ensinar isso. Se você espalhar o conhecimento, as pessoas começaram a ver que não era mesmo. Bem assim, né? Porque era má postura de tal jeito, assim, que era... Meu Deus, isso não é... Então eu comecei a ensinar pela prioridade, que a primeira coisa é postura, né? E como segurar um instrumento, como segurar o arco, como ensina isso, né? Então eu comecei a ficar... Uhum.